A indústria cinematográfica mundial está determinada a combater a ameaça das filmagens ilegais dos filmes, enquanto eles são projetados nos cinemas. No início deste ano, as empresas Ovilvi e Focus Film Media anunciaram uma parceria. Juntas criaram um novo sistema que pretende acabar com as filmagens ilegais. Ao tentar capturar a tela, uma marca d'água invisível para o espectador aparece na tela dos dispositivos, impedindo que a imagem seja vista. O sistema funciona através de uma onda de luz infravermelha, que não pode ser vista a olho nu, mas que os sensores dos dispositivos de câmeras acabam captando. O projeto ganhou o nome de Piracy Blocker e recebeu atenção depois que Vingadores Ultimato foi lançado na Ásia e cópias do filme apareceram online, horas depois de serem gravadas nos cinemas. A ideia de usar a luz infravermelha para proteger as produções não é nova. Um projeto semelhante foi criado há 10 anos no Japão, mas não foi aplicado nos cinemas. Agora o novo projeto garante ser mais efetivo e deve entrar em ação nos próximos anos. Obrigado.